Olá, incentivo para autoras. O governo lançou hoje o prêmio Carolina Maria de Jesus de literatura produzida por mulheres. A iniciativa vai contemplar 40 obras inéditas nas categorias contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e roteiros de teatro. O aporte financeiro será de 50 mil reais para cada escritora selecionada. Para saber mais, acesse pov.br barra cultura. O prêmio Maria Carolina de Jesus é o primeiro edital feito na atual gestão do Ministério da Cultura e já nasce muito lindo e diferente, mais leve, mais fácil e mais inclusivo. O objetivo de todo o trabalho é valorizar a escrita feita por mulheres brasileiras e dar destaque a essa rica produção de maneira distribuída e tentar ir mais fundo na diversidade cultural do nosso país gigante e mostrar a força e a qualidade da literatura produzida pelas escritoras brasileiras. Saneamento básico. O presidente Lula assina dois decretos que destravam investimentos públicos e privados para o setor de saneamento no país. A regulamentação quer garantir condições necessárias para a universalização dos serviços até 2033. A estimativa é de que as novas regras atendam quase 30 milhões de pessoas. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.